Jesus está voltando, com grande e majestade, com sonho e propriedade, e por angelidade. Ele tem a sua glória, com poder e a glória, em seu reino aqui no lugar. Ele tem a sua glória, com poder e a glória. Ele vem, na sua glória, com poder e a glória. Jesus está voltando, com grande e majestade, com sonho e propriedade, e por angelidade. Ele tem a sua glória, com poder e a glória. Ele tem a sua glória, com poder e a glória. Ele tem a sua glória, com poder e a glória. O seu quarto é leve, seu jugo é suave, sou ele alívio, traz ao pecador. O seu quarto é leve, seu jugo é suave, sou ele alívio, traz ao pecador. Ele tem a sua glória, com poder e a glória. Ele tem a sua glória, com poder e a glória. O meu nome foi chamado, e o meu nome foi chamado Quando são os ressurgidos, alcançarem o povo E o meu nome foi chamado, e o meu nome foi chamado E o meu nome foi chamado, e o meu nome foi chamado Falta, louco, Jesus, ele me volta Falta, louco, a nome transformará Falta, louco, o sofrimento acampará Falta, louco, Jesus, ele me vem Falta, louco, Jesus, ele me vem Falta, louco, Jesus, ele me volta Falta, louco, a nome transformará Falta, louco, o sofrimento acampará Falta, louco, Jesus, ele me vem Falta, louco, Jesus, ele me vem Falta, louco, o sofrimento acampará Falta, louco, o sofrimento acampará Amém